e seja bem vindo no canal hoje com um vídeo diferente aqui galera hoje eu vou chutar uma bola a distância que ela fala 30 metros de distância quero ver se eu coloco ela lá no meio daqueles dois pés de cama que eu inventei lá que aquela tábua vamos ver vamos ver se eu tô bom de pé né ó tô bom aí galera vou chutar ela novamente vamos ver e olha só galera vixi maria isso que é um chute em especial em galera pensa no chutador de bola e falou meus amigos gostou deixa o joinha que like aí compartilha vocês gostou fala no comentário que eu vou fazer mais vídeo do chute ok é mais valeu